O que me deu o meu rapaz As ondas, meu bem, há ondas A ondas sem ser no mar A ondas, meu bem, há ondas A ondas sem ser no mar E há ondas no teu cabelo E há ondas no teu olhar A ondas no teu cabelo E há ondas no teu olhar A ondas no teu cabelo A ondas no teu cabelo Só vem as salvas, hein? A ondas no teu cabelo 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 Penteai o meu cabelo Penteai para trás Penteai o meu cabelo Penteai o meu cabelo Com uma travessa nova que me deu o meu rapaz Com uma travessa nova que me deu o meu rapaz Que me deu o meu rapaz Toda cheia de peninhas Que me deu o meu rapaz Toda cheia de peninhas Pentear o meu cabelo Ficou-me todas as ondinhas Pentear o meu cabelo Ficou-me todas as ondinhas Pentear o meu cabelo Para trás e para o lado Pentear o meu cabelo Para trás e para o lado Há ondas, meu bem, há ondas Há ondas cheio de mar Há ondas, meu bem, há ondas Há ondas cheio de mar Há ondas no teu cabelo Há ondas no teu olhar Há ondas no teu cabelo Há ondas no teu olhar Há ondas no teu cabelo Há ondas no teu cabelo Há ondas no teu cabelo